Mais um Vida e Saúde começando. Eu quero já perguntar, você dormiu bem essa noite? Aliás, como é que você tem dormido aí nas últimas noites? Se a resposta é não muito bem ou muito mal, que tal procurar ajuda? Mas antes, assista ao Vida e Saúde de hoje, porque a gente pode te dar pistas, te ajudar nessa caminhada, na busca por um sono melhor, reparador, por mais qualidade. E olha, antes de começar o programa, eu quero convidar você para refletir nessa frase de Max Lucado. Ele disse o seguinte, humildade não significa pensar coisas inferiores sobre si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Interessante, né? Até para corrigir uma distorção. Para de se depreciar achando que está sendo humilde, mas para de pensar em você mesmo. Começa a pensar nos outros, como eles estão se sentindo, o que você faria no lugar deles. Isso sim é ser mais humilde. E eu quero já conversar com o doutor Aurélio aqui sobre doenças relacionadas ao sono. E principalmente a gente vai conversar hoje sobre a investigação. Como é que se descobre, como é que se faz um diagnóstico legal para um problema no sono. Tudo bem, doutor? Bem. Bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez. Obrigado. Prazer em recebê-lo, viu? Obrigado, meu Deus. A tecnologia melhorou. Sim. Vocês têm estudado, mas têm até falado, se falado na higiene do sono. Que é tudo que se pode fazer para ter uma boa noite, uma boa noite não só dormida, mas reparadora. A gente discutiu bastante a questão da tecnologia, do estilo de vida, grandes cidades e realmente está entre os campeões da má qualidade do sono, os fatores relacionados ao próprio estilo de vida e nisso a higiene do sono. Então muitas pessoas chegam reclamando de insônia. O que é insônia, né? Insônia é aquela incapacidade da pessoa ter noites de boa qualidade, pegar facilmente no sono ou permanecer dormindo. Também tem a gente que acorda no meio da noite. Quer dizer, até pega no sono, dorme sem remédio, dorme bem, mas aí chega duas, três horas da manhã, desperta e não dorme mais. A definição de insônia é a dificuldade de pegar ou permanecer dormindo ou a sensação de que o sono não foi reparador. Isso pode estar relacionado em períodos curtos na vida para mudança de emprego, mudança de cidade ou perda de alguém querido. Então são uma insônia ali pontual ou uma insônia crônica, recorrente, que acontece aí mais de três meses e recorrente ao longo do ano, né? Então, dentro da investigação de insônia, a gente tem que descartar principalmente maus hábitos em que fazem aquela pessoa permanecer com sono de má qualidade. Doutora Aurélia já falou aqui do uso dos eletrônicos, especialmente antes de dormir, falou muito da importância da regularidade, ir para a cama no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Falou sobre essa alimentação mais saudável. Mas hoje a gente vai tentar descobrir também como é que você faz esse diagnóstico de que a noite, ou tenta detectar qual é o problema, que a noite não está sendo o suficiente ou reparadora para aquela pessoa. Sim. A gente vai mostrar aqui agora, doutora, acho que a gente já pode começar, né? Sim. Mostrando um tipo, existem mais de um tipo de exame ou só esse da polisonografia? Além da polisonografia, existe a actigrafia. A actigrafia é um reloginho, né, que a gente utiliza para ver o padrão de sono e vigília dessa pessoa durante vários dias. Ideal, durante 28 dias, né? Às vezes 15 dias você consegue definir, mas o ideal, 28 dias ela usa um relógio que vê o padrão de sono, se ela acorda... Vamos mostrar aqui então, peraí, vamos voltar daqui a pouquinho a... Ele está falando desse reloginho aqui, é isso? Isso. O actígrafo, existem diversos modelos aqui no Brasil, esse é um deles. Vamos mostrar para cá desse lado, olha isso. A pessoa, ela veste o relógio, né, e não tira, não precisa tirar para tomar banho, ir na piscina. E o que esse relógio vê? Um monitor. É um monitor. Ele vai gravando dentro do sistema dele a luminosidade, a quantidade de movimentos, se a pessoa se movimenta muito durante a noite ou pouco durante o dia. Então, a actigrafia serve para monitorar o padrão de movimento que essa pessoa tem na vigília e à noite e durante vários dias, no final de semana. E como é que você faz essa leitura? É o próprio indivíduo ou profissional? O aparelho, depois que a gente... Aqui está no carregador. O indivíduo usa o aparelho, a gente faz, baixa os dados e vem para o computador. E no computador, o que a gente observa? Está vendo esses pontinhos pretos aqui? A movimentação. E nessa faixa... Vamos de novo aqui, espera aí. Esse daqui... Isso aqui, ele mostra vários dias em que o paciente usou o actígrafo. Então, mostra o padrão de movimentação, esse amarelo, a luminosidade. Está vendo que aqui houve uma diminuição da movimentação? É o período do sono. E logo depois ele já acordou. A gente observa que ele tem um padrão um pouquinho mais tardio, né? Vai dormir por volta da meia-noite. E está vendo aqui nesse dia, parece que foi um pouquinho mais tarde, no sábado, por exemplo. Então, tem pessoas em que não tem esse padrão regular, ou é um padrão que ele vai aumentando ao longo dos dias, que existem, são mais raros a acontecer, mas pessoas que não têm um ciclo circadiano regular, ele é irregular. Ou ele é mais tardio, a pessoa dorme ali por volta das 2 da manhã e vai até 10, 11 horas, e ela reclama de insônia que não consegue pegar no sono mais cedo, mas porque o padrão genético dela está programado para adormecer um pouco mais tardiamente quando se desliga as luzes. Então, a nossa melatonina que a gente conversou, ela é secretada logo ali, começa a ser secretada quando cai a luminosidade. Mas em algumas pessoas foram desenvolvidas geneticamente para essa liberação ser um pouquinho mais tardia. E isso é motivo de insônia, porque ela vai acordar de manhã muito cansada, igual acordar uma pessoa normal às 3, 4 da manhã. A gente vai estar cansado, aquela sensação de ressaca. A cabeça desse tamanho. E isso é a mesma sensação que uma pessoa que tem um atraso de fase, por exemplo, ela vai ter quando acorda no horário habitual, que seria mais tardio. Tem pessoas que têm avanço da fase do ciclo circadiano, aquelas pessoas que são antissociais, que 6 horas já não querem... Vai dormir com as galinhas. Vê ninguém, tá sempre com sono, elas são também programadas geneticamente para liberar muito mais precoce a melatonina. E 4 horas não tem quem faça ela permanecer na cama. E a queixa de insônia, porque é incompatível com o trabalho, com a rotina social. Então a gente tem que também tirar, tentar identificar alterações do ciclo circadiano. Isso seria mais ou menos um diário factual aqui para o médico analisar. Porque às vezes a pessoa acha que está tudo bem, que o estilo de vida dela é aquele, ela não consegue perceber essas mudanças que o profissional vai ajudá-la a detectar e corrigir. A gente consegue mostrar, olha, você não conseguiu manter um padrão regular, né? Você não respeitou os horários, os limites de dormir e acordar. Você dormiu no meio da tarde, poxa vida, a gente está tentando regular e desistir o sono. E você dormiu 2 horas no período da tarde, então também é um motivo de uma qualidade do sono, né? Agora existem ainda outros tipos de exames, onde a pessoa vai para uma clínica, por exemplo, e dorme lá uma noite toda monitorada. Vamos ver como é que funciona? O Murilo foi para lá, o nosso querido Murilo, e ele se dispôs a experimentar. A gente chegando aqui, olha, na clínica Respirato, ele dá uma olhada no ambiente, aí tem suítes, né? São quartos individuais. São quartos individuais para a pessoa se sentir à vontade. E uma cama gostosa, de casal, para a pessoa... Tem espaço. Tem espaço, tem um ambiente parecido. E ela usa tudo isso aí, doutor? Sim, esse monte de fio, né? Responde um questionário para a gente ter uma análise do padrão do dia dessa pessoa, o que ela consumiu, se ela consumiu cofeinado, se ela tem algum tipo de doença, usa medicamentos, se a qualidade do sono dela afeta durante o dia. Então, tudo vai participar ali da análise em conjunto, né? O questionário em conjunto com o resultado do exame. Entendi. E avaliação física, né, para o tratamento. Agora vamos mostrar o Murilo, então, sendo preparado. Olha, começa a colocar, tá de pijama já, vai colocando ali um cinturão. O que que é isso? Isso aqui, essa cinta é uma cinta para ver a respiração, cinta torácica aqui. Entendi. A gente vê a contração muscular nas pernas. Ela tá montando o eletroencefalo para ver as fases do sono, quando que ele acorda, se ele atingiu o sono profundo. Então, todos esses eletrodos na parte da cabeça são para ver a... Olha quanto fio, gente. As fases do sono. Aqui, já vai ver a respiração. Olha, olha, olha. Se esse fio que o ar interrompe, por baixo da camisa tem um eletrocardiograma para ver o ritmo cardíaco, para avaliar arritmias, então, vai dormir. Tá. E aí, vamos ver o que, enquanto o Murilo dorme, a bela adormecida tá ali, existe um monitoramento mesmo. Fica uma pessoa ali de plantão para olhar qualquer intercorrência, depois você vai analisar os dados, mas a pessoa fica ali, a enfermeira, fica de plantão ali. Exatamente. Até se precisa ir no banheiro, ela vai desconectar a parte principal, ele vai com um monte de fio para o banheiro, volta. Tá vendo aqui, a pessoa dormiu e nesse momento aqui ela tinha acordado. Então, ele vai analisando em tempo real e no monitoramento, se tem alguma movimentação estranha, ela vai anotando depois para a gente avaliar. Então, aqui, por exemplo, a pessoa tá indo pegar no sono e ela tem, a gente consegue ver se tá conseguindo ter um aprofundamento adequado. Entendi. A oxigenação, né, os batimentos cardíacos, tudo isso. Bom, eu quero, agora, vamos ver a finalização do exame? O Murilo, então, olha, dormiu. Acordou, né? Acordou. Você vê, mesmo cheio de fio, a orientação é chegar bem cansado, acordar cedo no dia para poder pegar logo no sono. Mas mesmo que não consiga pegar no sono, a gente consegue avaliar por quê, né? Olha só. Às vezes tem alguma alteração respiratória, movimentação que acaba interferindo ali no início do sono. Agora é só desconectar. Quero que o Murilo chegue aqui, Murilo. Ele veio para cá hoje. Vem para cá. Olha lá. Dormiu. Tudo bem, Murilo? Você está descansado hoje, né? Vou logo avisando que eu não dormi nada essa noite, tá? Estou logo avisando. Você está privado de sono. É, estou privado de sono. Está com soninho, mas ali você dormiu bem, porque você estava com uma carinha de sonho. Aquele tanto de fio não te atrapalhou, não? Assusta, né? Quando eu cheguei lá e vi aquele mundo de fio, eu falei, será que eu vou dormir? Será que eu vou conseguir? Mas até o nosso exame comprovou, né? O exame comprovou que em 13, 12 minutinhos a gente tinha já naquela fase do sono. 13 minutos foi a latência para o início do sono. Então, o que é avaliar no sono? Quanto tempo a pessoa demora, a partir do momento que apaga a luz, para pegar no sono? Quantidade, a eficiência do sono, então, durante o momento de observação, quanto tempo ela dormiu? Qual a porcentagem de cada fase do sono? Estágio 1, estágio 2, estágio 3, que é o profundo, o sono rei, que é aquele... Então, a gente vê o movimento dos olhos, depois eu posso mostrar, a gente sabe que a pessoa está sonhando. Então, tudo isso tem uma porcentagem. Você gravou uma daquelas matérias que você faz atividade física intensa para depois ir lá dormir antes, né? Você me contou uma coisa nos bastidores aí que você acordou meio cansado aí, não foi? Foi, gente, quando eu acordei, assim, foi a primeira vez na vida que eu deitei de uma forma e acordei dessa mesma forma, que geralmente eu me vejo na cama, me mexo todo. E quando eu acordei, eu ainda senti um pouco assim, nossa, estou um pouco cansado ainda e tal, mas a Jerusa, inclusive, a Jerusa que foi que conduziu o exame, ela falou, nossa, foi perfeito, você dormiu muito bem, só que eu ainda acordei com aquela sensação. Agora, por que disso, doutor? Esse é um diagnóstico diferencial, né? Poxa, mas o exame está bom e a pessoa acorda cansada. Eu não vi movimento de perna, fez as fases do sono, legal, não teve nada de apneia. Por que ele acordou cansado? A gente vai ver ali no resultado do exame, ele dormiu da meia-noite às 5h30. Vou mostrar, vou mostrar. Vem cá. Ah, então você foi para lá tarde, meu amigo. Então aqui, é só uma parte do exame do Murilo, né, em tempo real, isso aqui equivale a 2 minutos, ele está aqui em sono REM, a respiração adequada, saturação de oxigênio, pulso, né? Está bonito, está bonito os seus papéis. O ossinho é bom, ele estava deitado de costas, o momento de estar de costas é onde mais tem predisposição a ter apneia do sono. E você não, você dormiu, somos super estável. Só que se a gente for ali para o final do exame, a Jerusa te acordou, talvez você teve que ir embora, né? Ali, por volta das 5h50, então foi da meia-noite às 5h50. Isso é privação de sono, né? A gente sabe que os estudos mostram, abaixo de 7h de sono é considerado privação e tem muito malefício para o organismo. Tem estudos de população que eles fizeram, indivíduos sadios botaram privados de sono com sono de 6h e outros que podiam dormir 8h de sono. Na noite, no dia subsequente, você já consegue ver alterações no próprio DNA. Então, no nosso DNA, a gente tem ali a expressão desse DNA, ele pode produzir substâncias que melhoram a imunidade e melhoram a nossa, diminuem a quantidade de doenças que a gente vai ter, envelhecimento, e a gente tem piora ali dos genes em que promovem doença. Então, uma noite de sono boa não recupera uma noite de sono ruim em termos de malefícios para o organismo. Imagina isso, anos de noite ruim. Não é uma conta corrente, né? Eu durmo minha ontem, hoje eu dormi bem e recuperou. Não, você tem... Se a gente trabalha em turnos, a gente tem que estudar muito bem, fazer com que esse indivíduo durma muito bem durante o dia, se prepare para o trabalho de turno. Que esse trabalho de turno, dependendo de como ele é, que seja pontual na vida, não seja durante muitos anos. Porque a gente sabe que uma noite de má qualidade, uma noite muito ruim, as doenças do sono, elas podem até aumentar o índice de câncer. Agora, doutor, eu tenho uma dúvida. Geralmente, eu costumo fazer atividade física à noite. Oito horas da noite, oito e meia. Nesse dia do exame, eu fiz atividade física, umas horas depois. Isso influencia na minha qualidade do sono? Ou vou ter um sono bom, ou vou ter um sono ruim? Perfeito, então vamos lá. Atividade física ajuda muito a qualidade do sono quando a gente faz durante o dia. Tem gente que não tem insônia, e o único horário é a noite, ótimo, faça a noite. Mas quem tem dificuldade de pegar no sono e não tem nada relacionado ao sono que interfira nesse processo, a gente fala para não fazer exercício ali até três horas antes de dormir. Por quê? Para você ter uma noite de boa qualidade, seu corpo precisa resfriar. No momento que a gente faz atividade física, a gente esquenta. Então, se você tem um belo ar condicionado... E tem pessoas que são mais sensíveis também, né? Que ficam mais agitadas. Então, você tem ativação, tem várias neurotransmissores ali que são liberados também, então isso pode atrapalhar o sono. Mas o sono, a atividade física, ela melhora a qualidade do sono, porque você vai promover um aprofundamento do sono, e isso é bom para todos os processos do organismo. Maravilha! Bom, vocês já estão entrando na próxima, sem saber aqui, Murilo, mas vem cá, chega aqui, eu quero você participar disso aqui. Como um detalhe faz diferença, né, doutor? Você falou assim, olha, foi a privação do sono, né, Murilo? Vamos montar um quarto que seja, talvez, ideal, um ambiente gostoso. Chega aqui, Murilo, que você falou da atividade física. Atividade física é importante, porém, tem que ser feito no horário... Adequado, né? Adequado. Isso. Se a pessoa não tem dificuldade de pegar no sono... Tudo bem. Tudo bem. Mas vamos deixar aí para a parte da manhã, não deixar muito no fim da tarde, porque isso pode atrapalhar o sono. Bom, não vamos pensar em luxo, não, mas vamos pensar em necessidade na hora de montar esse quarto. Cama, travesseiro, me fala qual que seria, o que seria ideal aqui nesse caso. É importante ter uma cama gostosa, colchão bom, travesseiro gostoso, tudo isso influencia na qualidade do sono também. Então, outra coisa que é importante falar da cama, não levar nada para comer, não levar nada para estudar, ir tablet. A gente faz tudo na cama, ler, assistir filme, tudo na cama. Porque acordou no meio da noite, já pega o celular, já vê o WhatsApp ali e tal, o Instagram, para ver se pega no sono, e isso interrompe, atrapalha terrivelmente. Então, a gente fala que a cama é só para dormir, nada de comer, nada de trabalhar na cama. Então, o seu corpo precisa entender que naquele momento ali, a cama é só para dormir, isso influencia muito. Doutor, a gente está vendo uma janelona aqui, eu adoro ver o dia amanhecer. É, a paisagem é bonita. Lá em casa é uma briga, porque meu marido quer janela escura, blackout, e eu quero que deixe um pouquinho da fresta, porque eu quero ver o sol nascendo. O seu marido gosta de dormir um pouquinho mais tarde? Não. Não, então... Ele acorda cedo também, mas ele gosta de escuridão total. Isso, então, o que acontece? Tem pessoas que são mais sensíveis que as outras. Eu sou uma pessoa que tem sensibilidade para a luminosidade, Então, é importante que tenha esse blackout justamente para a gente não derromper a melatonina. E pensando nas grandes cidades, né? Que a gente tem, não só a luminosidade, mas também o barulho que não vai ser resolvido com uma cortina aqui. Exatamente. Mas é importante esse ambiente ser aconchegante. Se a gente pensar que nosso ouvido é a única percepção ali, a maior percepção que durante o sono nos dá proteção, que a gente está de olho fechado, a gente está descansando, mas o que a gente precisa estar ativo para nos proteger se entra algum ladrão, uma explosão, acontece alguma coisa? É o ouvido. Então, o nosso ouvido, querendo ou não, ele vai estar atento às mudanças, às percepções aí de som no ambiente. A gente precisa cuidar disso também. Isso atrapalha a qualidade do som. Então, quem puder ter, ideal que seja isolamento acústico, né? Para não ter barulho. Hoje, a gente tem aplicativos em que você tem sons brancos, que chamam, né? Você pode ter um barulhinho de chuva, ali um chiadinho de avião. Então, isso ajuda um pouco... Para mim, atrapalha, viu? Eu fico concentrada no barulho e me estraga o sono. Tem gente que tem zumbido e usa esses aplicativos para melhorar. Aí, uma dúvida. Eu tenho esse aplicativo, só que eu gosto muito de usar o fone de ouvido. O fato de eu usar o fone de ouvido atrapalha o sono? Só se você estiver incômodo no ouvido, né? A gente sabe... Lógico, você não vai botar um som alto ali. O fone de ouvido, ele pode ser utilizado, mas, na maioria das vezes, ele acaba machucando um pouquinho. Então, às vezes, a pressão ali no travesseiro pode fragmentar o sono. Mas, às vezes, é a única opção que você tem. A gente fala para botar ali no ambiente, né? Deixar um sonzinho ali, ambiente, é um pouco melhor do que você deixar algo dentro do ouvido. Mas, tem gente que precisa usar um tampão de silicone, ele é mais confortável. Às vezes, o indivíduo... O marido ainda não foi fazer uma avaliação, ronca um pouco, atrapalha. O mesmo som no ambiente, né? De fora, então... Pode funcionar, pode funcionar. Até para distrair do barulho que está atrapalhando. Mas, é, o som tem que ser... Não pode ter variações. O nosso cérebro, ele está atento às variações. Então, esse som, ele não pode ter um loop perceptivo, não pode ter variação. Tem gente que gosta de ouvir rádio, música. Só que músicas tem variação, tem variação de fala, variação de... E o cérebro está atento a isso, pode fragmentar. E tem pessoas mais sensíveis, né? Doutor, a gente tem ainda aqui, olha, vou até deixar junto, estava para colocar aqui, aqui, olha, perto da cama, mas nem todo mundo pode tomar água logo antes de dormir porque pode acordar para fazer xixi à noite e atrapalhar o sono. A gente está pensando aqui, a gente pesquisando, pensamos numa atividade, numa alimentação mais leve. Sim. No uso de... Eu acho que a água é interessante a gente falar assim, é a água, né? Não é café, não é Coca-Cola. Legal. Não é bebida alcoólica. Vai tomar alguma coisa à noite? Água. É importante não encher muito o estômago nas refeições ali próximo ao deitar, porque isso pode piorar um pouco o refluxo também, interromper o seu sono. Então, é interessante ir para a cama, já feito a digestão, pelo menos ali, uma horinha, duas horinhas ali, depois que se alimentou, quem tem um pouco de problema de queimação, refluxo, alimentação leve, saudável, e pensar que só água, né? Não vamos colocar outra coisa aí à noite, porque outras bebidas cafeinadas podem atrapalhar, bebidas alcoólicas também atrapalham terrivelmente nesse aprofundamento, mexe na estrutura do sono, na arquitetura do sono que a gente fala, das ondas cerebrais, relaxa, pode promover refluxo, apneia, uma série de coisas. Então, a água está excelente. E a alimentação leve logo antes de deitar, né? Ou antes... de gestão ser fácil, né? Tá bom. Olha, não precisa de muita coisa não, mas precisa ser planejado e pensado, né? E eu não estou vendo nenhum eletrônico aqui, não estou vendo nenhum tablet, não estou vendo... A gente fala nada de telas uma hora, pelo menos, antes de... E nem uma TV aqui na parede do quarto. O quarto não é lugar para ter TV. Ok. E é importante isso, né? Do isolamento, tanto luminoso quanto acústico, porque tem gente que às vezes trabalha um pouco, vai até mais tarde, né? Precisa... O que acontece? O nosso corpo, ele está muito atento às mudanças ambientais. Então, existem alguns sinalizadores ambientais que falam para a gente que não é noite. Então, o fato de ouvir um barulho de ônibus, um passarinho cantando, a criança nos cômodos lá começando a se levantar... Vai atrapalhar. Tudo isso vai dizer para o seu cérebro, olha, já está na hora de levantar. Se a pessoa foi dormir muito tarde, ela não consegue ter uma boa qualidade de sono, porque os sinalizadores, eles estão dizendo para o corpo, ó, está na hora de levantar. Então, esse isolamento, se a pessoa está fora do horário habitual, é muito importante. Vai ajudar bastante. Exatamente. Doutor, muito obrigada, viu? O tempo foi curto, de tanta coisa que tem para falar. Adorei você aqui também, Murilo. Obrigado, A gente vai fazer uma rápida pausa agora no Vida e Saúde para você se preparar e ir para o treino que vem em seguida com a Patrícia Miller e ainda hoje aqui no programa tem fundi de queijo vegano. Não sai daí não, a gente já volta. Tchau. 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 Tchau.